O Reb me ensinou, o Reb me ensinou Sua beleza, orgulho, respeito O Reb me ensinou Na nossa vida, a gente não me dá O Reb me ensinou 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 Eu sei que uns vem, uns não Os verdadeiros ficam Uns vem, uns não, outros só criticam Uns pelo bem, uns pelo citrão Cada um, cada dois, faça o que quiser Não parei no seu arroz, mas pra mim Foi consciência, experiência A aula da manutenção da minha essência Alguns disseram que ele tava em decadência Agora chupa essa manga Escuta o pai, entra essa doença Filho do rap, filho da rua Se a força cai, não ponha a culpa no cimento A culpa é minha e sua Mas se construa como tá que sempre um bom lugar Não sei onde mais se tocar um rap Eu tô por lá, razão de se modificar o mundo Através da mudança da mentalidade No vaga o mundo Fecundo aqui, a raiz do meu lar Pegou minha vida pro rap Deixa correr que eu tenho que pagar Tchau Tchau, tchau.